Pra rapaziada, começando mais um vídeo aí, mano, já deixa muito like, se inscreve no canal. Mano, essa semana vai vir muita novidade, então ativa o sino de notificação, se inscreve no canal do Memma Fita. No canal do Memma Fita tá saindo de 4 a 5 vídeos por dia, 6, enfim. Se inscreve lá, ativa o sininho das notificações e deixa o like nos vídeos, porque isso aí vai ajudar com que o YouTube te notifica dos vídeos. E aí toda vez que eu postar um vídeo novo, uma parada nova, uma novidade nova... Uma novidade nova é foda, né? Mas vai cair direto pra vocês, fechou? Então, acompanha tudo aí, deixa o like, se inscrevam e é macha. Chegou outro microfone, ó. Pra quem tava resmungando aí, pô, o áudio tá ruim, não sei o quê, ó. A gente tinha 4 microfones antigamente, não sei se vocês lembram. Aí, os 4, dos 4, só 2 prestou, porque na verdade eu comprei... O que que aconteceu? Enfim, mano, não prestou, aí eu tive que comprar outros 2. Eu gastei meu dinheiro, joguei no lixo. Aí eu comprei os brabo, o Shuri, tá ligado? Aí foi quando teve a melhora do áudio. Só que quando vem duas pessoas, por que que o áudio fica baixo? Porque o microfone, ele fica perdido. Ele é um microfone, acho que é direcional que chama. Enfim, ele é um microfone que ele vai pegar uma voz. Não é pra pegar duas vozes, não é um microfone... Acho que é, eu posso tá falando bosta, né? Mas enfim. Então, agora vai ter um outro microfone aqui pra uma segunda pessoa. Por exemplo, quando tiver uma resenha, chamar um convidado. Ah, coloquei não sei quem. Então, vai ter agora um outro microfone. Ou, vamos supor que tá na bancada e o Herbert Louco quer falar e tem o convidado aqui. Então, acredito que 3 microfones, mais do que atende, não precisa ter 4 microfones na mesa nesse momento, tá ligado? Então, eu acredito nisso, pelo menos. Tamo precisando de ideias novas aí. Também eu tô pensando em comprar... Tô pensando não, né? Eu quero comprar um videogame pra colocar aqui pra nós fazer um quadro da hora. Mas, mano, vocês tem que... Mano, se inscreve no canal, acompanha as paradas. Se vocês acompanham as paradas, o retorno automaticamente vai acontecer. Os patrocinadores automaticamente vão tá com nós e automaticamente tudo vai melhorar. Fechou? Então é marcha. Essas motos aqui, ó, tão aqui jogadas. Essa aqui não liga. Essa aqui tá sem a bateria, mas a bateria dela, na verdade, eu já comprei. Eu só não coloquei a bateria, mano, porque essa Hornet aqui, rapaziada, tem 3.000 km, mano. E aí, véi, dá até dó de andar, né? Outra coisa, tá com a ABS ainda, não comprei a mangueira. Tem que trocar essa mangueira traseira, já desliguei as paradinhas que tem que desligar. Agora é só trocar a mangueira pro ABS ficar 100% off. Essa moto da Evelyn aqui hoje, infelizmente... Dá uma ligada aqui, ó. Cadê? Enfim, não dá pra ligar, mas eu arrumei uma chave de meia alta que eu tinha perdido lá em casa. Nem sei de que moto que é, mas não funcionou, mano. Ela vai ter que arrancar o módulo, enfim, vai ter que chamar um chave. Eu não sei nem como é que funciona quando perde a chave. Mas essa saga da chave aí, eu vou filmar tudo pra vocês aí. E é marcha, mas por enquanto, dona Evelyn, sua moto tá aqui bem cuidada. Deixa o likezinho aí e é marcha. Bora pro vídeo. Esses menores aí não podem ver uma pop, né, rapaziada? Os menores não podem ver uma pop. Ô! Escorrega, fio! Olha, mano! E aí, fio, fio! Não pode ver uma pop. Ô! Sobe, pô, sobe. Confia. Olha lá. Olha, mano. Foi o primeiro grau? Primeiro grau, pusou. Zero lugar em droga! Morreu, 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 morreu. Acontece. Morreu. Pop. Aí, rapaziada. Hoje rolou o ao vivão aqui no mesmo aflita. Mano, resenha demais. Hoje foi da hora quem acompanhou aí. Hoje foi o menor cabrinho, o menor problema aí, ó. Esse é problema, hein? Esquece. E aí, fio, fio, vocês que estão ensinando, né? Vocês que estão ensinando essas coisas, né? Mas é a motivação dele, né? É, meu Deus. Vocês que estão ensinando. Eita! Ele quer aprender na CBR, ele falou. Eu vou soltar a minha. Eu vou soltar, tá chato? Tá no contato? Não, aqui dentro não. Acho que não, né, pai? Melhor não. Olha o espaço, ó. Olha como é que tá o espaço hoje aqui, ó. O espaço tá comprometido. É, mas a resenha tá rolando. Essa popinha de manobras aí, ó. Do Petrelinha, olha a cara do dono. 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 Mesmo a fita? Deixa lá o like, acompanha o canal, que todo dia tem mais de 4, 5 portes lá pra você. Cad, cad, cad! 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 E o dono não tem mais de 4,5 portes. Primeiro, hein. Deu! Está vinda aqui, ó. E o dono? Olha lá Correga, escorrega Correga, pifio Vai ficar tonto aí, doido Já é tonto, né? Aí vai ficar mais ainda Olha o petrela, olha o dono, olha o dono E aí, dono? E aí, dono? Saiam sem as mãos daí até aqui? Saiam sem as mãos ou mão no chão? Tenta aí alguma coisa aí Tá, pô, saiu os dois, caralho A cara dos caras, tá aí os dois Aí, droga Saiam sem as mãos e a mão no chão, fio Eu vou comprar a moto pro Cabrinho, você vai ver É daí pra pior, fio É daí pra pior Ó, essa é a próxima, cadê ele? Ele já é que ele vai aguentar, fio Ei, Cabrinho, chega aqui Sobe nela aí, vê o peso da parada Essa é a mil, já montou no a mil? Já sentiu o peso aí da parada? O que que você achou? O que que você achou? O que que você achou? Puxa o mesmo, rapaz Não, já tá liberado Aonde ele vai, macho? Ele vai pegar uma CBR, os caras fazerem borrachão aqui dentro, você acha que vai dar bom? Os caras não, por... Calma, ele nem sabe, ele nem sabe, deixa ele vir Deixa ele... Mas eu acho que não tá, né? Será que vai? Será que ele aguenta? Não, é muita coisa Aí, Cabrinho Parceiro falou que quer que você mande um borrachão nessa barra Oi? Parceiro quer que você mande um borrachão aqui, ó Mano Ô, Estevam, você é doidão mesmo, hein, mano? Loser! Não sei se você entola Segura Vai, segura, Estevam Vem um pouquinho mais pra trás Escorrega muito, aí, aí, ó Escorrega não A CBR, que tem cento Pra mim, você vai aguentar na mil Solta a embreagem, pode soltar, pode soltar Só vai acelerando Quanto mais você acelerar Quanto mais você acelerar, mais vai derrapar Pode soltar Ai, troca Porra! Tá Tchau, tchau! 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 Amém.